Groove solto Groove solto Deixa o groove solto É groove solto É groove solto É groove solto É no me É étoil É enorme É a própria É a prórúva É a professora 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 ... ... ... ... ... ... Eu gostei de ouvir o que eu gostei de ouvir. Para que eu, vocês me desenvolvam que, porque eu aprovechar antes com a minha vida, eu ensuei antes que eu me abriu, a minha vida era para o que eu quis dizer que era então, eu comprei, com isso, me vovendo, me vovendo, eu sou brasileira, eu me abro de, eu me abro de, eu me abro de aqui para mim, eu como se te deixei, eu como se fala, eu como se ele queria me vomitar. e é uma forma de ser a humanidade, mas é uma forma de ser o teórico. Canto fazendo o seu próprio fato de fazer uma forma de praticar, como os outros tantos ativos, como os outros brasileiros, mas é o que os outros, mas o que eu falo, o que eu falo, é como se diz, a fazer o seu chamado. Como eles falam, ele se diz, Isso é importante, mas no Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Eles moraram com a família e a família. Os outros dos homens foram depois de ver a vida, foram para associações. Os homens foram passados para a vida das crianças. Isso não é preciso Waiti�. eles interessam a poder. Em inglês, em inglês, em inglês, em inglês, em inglês. Por aí, andar, sem saber quem irá encontrar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL